Resolvam todos os problemas que vocês têm entre colegiado. Resolvam os problemas que vocês têm com o colegiado e com a rede. Senta, conversa, ouve, debate, conversa, resolve. Pede desculpa, pede perdão, volta atrás, larga o orgulho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, o orgulho antecede a queda. E eu quero aqui saudar, com muito amor, com muito carinho, todos os conselheiros e conselheiras telários do Brasil. Saibam que vocês encontraram uma grande admiradora de vocês, o trabalho de vocês. Então, contem sempre comigo, contem com o meu carinho, com o meu amor, com o meu respeito. Enquanto eu puder, eu vou estar aqui auxiliando vocês. Somos eternos aprendizes, eu tô aqui pra aprender também. Então, cada vez que eu venho aqui ao vivo, eu aprendo muito com vocês. Eu sinto muito essa energia de vocês, que vocês passam pra mim, o carinho de vocês, o respeito que vocês têm por mim, pelo meu trabalho. Tá bom? Então, bora lá. Ó, nós vimos que durante o ano de 2021, muitos conselheiros tutelares ficaram submersos no mar do desconhecimento, no mar das distorções, das arbitrariedades, os abusos de autoridades. Muitos conselheiros tutelares não se atentaram para o momento que nós estamos vivendo, para o novo tempo que estamos vivendo, e ficaram como estavam, permaneceram na zona de conforto. Mas eu tenho uma notícia boa pra falar pra vocês. Sabe o que que é? Muitos e muitos conselheiros e conselheiras tutelares também acordaram o gigante que estavam dentro deles. Bateram no peito e falaram, eu vou mudar a realidade, eu não vou mais viver do jeito que eu estou vivendo, eu não vou mais exercer a minha função de forma amadora, como eu estou vivendo, e eu decido, a partir de hoje, ser um novo profissional, ser uma nova pessoa, e fazer do conselho tutelar um órgão realmente relevante e importante pra sociedade. Então, muitos conselheiros e conselheiras tutelares se levantaram, acordaram o gigante que estava dentro deles, e falaram, eu vou tomar uma atitude, eu vou tomar uma posição, eu vou sair da minha zona de conforto, e eu vou buscar conhecimento, eu vou aprender a me posicionar, e eu vou aprender com as dificuldades que vão aparecendo no meu caminho. Beleza? E olha só, durante 2021, nós falamos muito aqui também de distorções, arbitrariedades, posicionamento, conhecimento, mudança, foco, ação, sair da zona de conforto, nós trouxemos aqui muitos códigos pra vocês em 2021, a gente vai continuar falando desses códigos, mas eu vou trazer novos códigos pra vocês em 2022. Então, fiquem comigo em 2022, porque vai ser surreal, e eu posso garantir que vocês vão aumentar a potência de vocês, tá? Então, confia em mim, confia no meu trabalho, a gente tá junto, e eu vou ajudar vocês a fazer isso, tá bom? E, ó, acreditem em uma coisa, não foi em vão, não foi à toa, que em 2021 nós trouxemos com muito afinco, com muita força, os assuntos falando sobre distorções, arbitrariedades, falando sobre abuso de autoridade, falando sobre posicionamento. Lembra, quem tá me acompanhando aqui desde o início, nas redes sociais, né, eu criei os três pilares do posicionamento, são os três Cs, né, conhecimento, coragem e comunicação, a gente vem trabalhando isso ao longo dos meses, ao longo de 2021, a gente falou muito de posicionamento, de distorções, aprender a se posicionar, nós falamos do poder da comunicação, falamos sobre o poder do não, o poder da ação, o poder do foco, então a gente trouxe muitos códigos pra vocês em 2021, e a gente vai trazer novos códigos pra vocês também em 2022, beleza? E, ó, muitos conselheiros e conselheiras tutelares, muitos colegiados, eu tô muito feliz por isso, porque eu recebo diariamente mensagens, diariamente de conselheiros de colegiados me dizendo, Larissa, deu certo, aquele conselho que você me deu, valeu, a gente conseguiu isso, a gente conseguiu aquilo, eu consegui destravar nisso, e, assim, gente, tá sendo maravilhosa essa experiência com vocês aqui, tá? E, olha, eu tenho muito orgulho em poder fazer parte dessa transformação de vocês, eu tenho muito orgulho em poder fazer parte desse novo tempo, dessa geração que tá transformando a cara do conselho tutelar, que realmente tá colocando o conselho tutelar à vista, né, que tá dando voz a esse órgão tão importante, tão relevante, e eu sempre disse aqui que ninguém faz nada sozinho, a gente precisa de pessoas, e aprender a lidar com pessoas é algo que a gente precisa fazer, aprender a fazer todos os dias. Então, durante o ano de 2022, além de eu trazer aqui muitos conhecimentos específicos pra vocês, conhecimentos legais, eu vou trazer pra vocês conhecimentos também de outras áreas, que poderão acrescentar muito no desempenho do trabalho de vocês, não só profissional, mas também pessoal, então eu preciso que vocês fiquem aqui comigo, que vocês compartilhem os meus vídeos, que vocês compartilhem as minhas lives, mas, ó, à medida que vocês vão compartilhando os meus vídeos, os meus posts, as minhas lives, nós vamos conseguindo alcançar outros conselheiros e conselheiras telares, que às vezes estão lá nos seus municípios, sem receber capacitação, sem conhecimento, que talvez gostariam de estar recebendo todo o conteúdo, todo o material que vocês estão recebendo aqui. Então, vamos fazer um compromisso já agora, vamos fechar esse compromisso, que cada um de vocês que estão aqui, vocês vão replicar esse material, vocês vão replicar esse conteúdo para o maior número de pessoas, nos grupos que vocês fazem parte, nos colegiados de vocês, para que a gente possa alcançar o máximo de conselheiros e conselheiras telares, não só eles, mas outros atores, sistema de garantias de direito, promotores, juízes, delegados, assistentes sociais, psicólogos, vamos fazer essa mensagem chegar ao maior número de pessoas. Eu falei para vocês que a moeda mais valiosa hoje em dia é a comunicação, é a informação, e o tempo, o tempo vale muito mais do que dinheiro hoje. Então, todas as vezes que vocês disponibilizam tempo para dar informações, para prestar informações para as pessoas, vocês estão ajudando as pessoas a terem maiores esclarecimentos. Então, isso é muito positivo, isso é muito bom, e tudo que você planta, você colhe, e a gente vê isso acontecendo, quando a gente procura ajudar pessoas, tá bom? E ó, mas para que tudo isso aconteça, para que tudo isso aconteça, para que isso tudo flui, para que tudo faça com que isso aconteça, que esse desejo nosso aconteça, nesse ano de 2022, vocês vão precisar ser sábios. Vocês vão ter que usar a sabedoria a favor de vocês, vocês vão ter que aprender a ser estrategistas, tá? Acho que a palavra é essa, ter sabedoria, saber criar estratégias, serem estrategistas, para vocês conseguirem o que vocês querem. Então, aprender a lidar com pessoas, vocês vão ter que aprender de qualquer jeito, não tem mais como não aprender a lidar com os tipos de pessoas. Nós temos temperamentos diferentes, a ciência já comprovou isso, nós temos temperamentos diferentes. Então, nós temos pessoas que são dominantes, nós temos pessoas que são analíticas, nós temos pessoas que são extrovertidas, nós temos pessoas que são pacientes, e a gente vai ter que aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. E por que isso é importante, Larissa? Porque a gente trabalha em um colegiado, a gente trabalha em uma equipe, e nós trabalhamos com pessoas diferentes, com ideias diferentes, posicionamentos diferentes. Mas nós vamos ter que usar, né, usar da habilidade, da capacidade cognitiva desses profissionais dentro do colegiado, para que a gente possa alcançar os resultados que a gente quer. Tá bom? Então, beleza? Deixa eu ver como é que está aqui. Pessoal, olha só. Como eu disse para vocês que o lema de 2022 seria sabedoria e o segredo para o próximo nível, eu nada mais quis dizer para vocês que existem segredos que a gente precisa encontrar, tesouros que nós precisamos encontrar, para que a gente possa conseguir desvendar algumas questões. E muitas das vezes, eu percebo que os conselheiros tutelares não têm avançado na velocidade que deveriam, como na velocidade de um funguete, por exemplo, não estão conseguindo avançar porque ainda não pegaram alguns códigos, ainda não pegaram algumas estratégias, ainda não conseguiram vislumbrar algumas coisas. Então, a gente está aqui para poder trazer com mais clareza para vocês essas questões. Tá bom? Por que eu tenho que saber de sabedoria, Larissa? Me diz aí. Tá, entendi que o lema de 2022, para que eu consiga passar para o próximo nível em 2022, e eu quero aqui pessoas que realmente estão com desejo, com vontade de subir de nível. Gente, é subir de nível, é subir de patamar. Não vamos voltar, tá? A gente não vai voltar. Daqui para frente, a gente só vai subir de nível, a gente só vai para outro patamar. Então, olha só. Nós só vamos subir de nível. E, Larissa, por que eu preciso saber de sabedoria? Porque quem tem sabedoria, escuta, anota o que eu vou falar para vocês. Anota. É para anotar, gente. Anota. Para que eu preciso saber de sabedoria, Larissa? Você precisa, primeiro, para aprender a lidar e gerir com pessoas. Segundo, para você tomar as melhores decisões. E terceiro, para você aprender a resolver problemas difíceis. Me diga aqui no chat. Quem não passa o dia, a semana, resolvendo problemas? Quem aqui não tem problemas? Quem aqui não tem problemas de relacionamento com colegas do colegiado? Quem não tem, gente? Tem. Larissa, como é que você sabe? Porque eu converso com conselheiros e conselheiras estelares todos os dias. É uma dificuldade tamanha tremenda desses profissionais conseguirem lidar com as pessoas, com as diferenças das pessoas. Gente, atenção aqui. Nós somos diferentes. Nós temos temperamentos diferentes, tá? E eu posso trazer aqui para vocês uma outra live, uma live específica sobre temperamentos. Quem quiser, já fala no chat aí. Eu quero, eu quero esse tema, eu quero essa live. Porque, olha só, a minha ideia, pessoal, a minha intenção é trazer para vocês conteúdos de valor, conteúdos que vocês necessitem, que vocês querem aprender. Bacana? Escreve para mim aí no chat, eu quero ter sabedoria. Digita para mim. Gente, olha para vocês entenderem. É muito poderoso. Olha só, palavras têm poder. Quando você profere palavras, palavras saem da sua boca, ela vai para o universo, ela vai pairar. E o que você profetizar vai acontecer. Então, cuidado com o que vocês dizem. Cuidado com o que vocês pedem. Porque isso é muito forte. Então, digita no chat aí para mim. Eu quero sabedoria. Nós precisamos entender que, sem sabedoria, a gente não passa para outro nível. Não passa para outro nível. Agora, eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Eu quero que vocês digam uma coisa para mim. Escuta, olha só. Escrevam aí no chat. Quem de vocês que está aqui me acompanhando? Quem de vocês está aqui me acompanhando? Que tem problemas, problemas interpessoais, problemas em se posicionar, problemas em resolver problemas, problemas em lidar com pessoas, problemas em tomar decisões. Digita para mim no chat, eu tenho. Digita para mim no chat, assim, eu tenho. Eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade. Certo? Digita para mim no chat. Eu preciso saber quantas pessoas estão com essa dificuldade. Nós precisamos ser humildes em assumir as nossas dificuldades. Em assumir aquilo que a gente não consegue destravar. Primeiro passo é você ter essa humildade, reconhecer. Eu estou travado e eu preciso destravar. Eu preciso aprender a lidar com pessoas, gerir pessoas. Eu preciso aprender a tomar as melhores decisões. Eu preciso aprender a resolver problemas difíceis. Tá certo? Então, isso é importante. Joga para fora. Eu tenho essa dificuldade, tenho humildade e eu estou aqui para te ajudar. Beleza? Então, olha só. A sabedoria... Primeira coisa que eu... Primeiro código que eu quero que vocês peguem hoje. Sabedoria é diferente de inteligência. Ai, Larissa. Que isso? É? É. Anota. Sabedoria é diferente de inteligência. Anota isso aí. Anota isso. Primeiro código. Sabedoria é diferente de inteligência. Anotou? Anotou? E a diferença está numa coisa muito, muito, muito simples. Anota. A sabedoria, ela não é item de fábrica. Que isso, Larissa? Item de fábrica? O que você está falando? A sabedoria não nasce com a gente. Anota esse código. Anota esse código. A sabedoria não nasce com a gente. Ou seja, não é item de fábrica. Não vem com a gente. Não nasce com a gente. Sabedoria você pede e adquire. Gravou esse código? Sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria não é item de fábrica. Você não nasce com sabedoria. E nessa live eu vou te contar como você adquire sabedoria. Quer saber? Fica até o final dessa live. Porque o melhor está para o final. Então, fica até o final dessa live. Então, vamos lá. Sabedoria é diferente de inteligência. Sabedoria não é item de fábrica. Você não nasce com sabedoria. Sabedoria você pede para quem tem. E você recebe. E a inteligência, Larissa? A inteligência é item de fábrica. A inteligência você nasce. Tem pessoas que nascem com inteligência. E tem pessoas que são inteligentes. E é diferente também. Tem pessoas que já nascem com QI elevado. Pessoas que já nascem com um desenvolvimento maior. Cognitivo maior do que outras pessoas. E tem pessoas que são inteligentes. Por que essas pessoas são inteligentes, Larissa? Porque elas buscam fontes de inteligência. E quais são essas fontes de inteligência, Larissa? Livros, vídeos, cursos, mentorias. É a fonte que uma pessoa busca para se tornar inteligente. Então, pegaram esse código aí? Deixa eu ver. Pegaram esse código? Conseguiram pegar? Sabedoria diferente de inteligência. Sabedoria não é item de fábrica. Sabedoria você pede para quem tem, você recebe. Inteligência é item de fábrica. É item de fábrica. Tem pessoas que nascem com inteligência. Então, pessoas que têm QIs mais elevados. São inteligentes. Já nascem com essa inteligência cognitiva. E pessoas que são inteligentes. E como que a pessoa se torna inteligente? Livros, vídeos, cursos, mentorias. É o que vocês estão fazendo aqui hoje. Então, tem pessoas que nascem com inteligência. Tem pessoas que são inteligentes. E tem pessoas que ao longo da vida, adquirem sabedoria. Então, é importante que vocês acessem esse código que eu passei para vocês aqui agora. E olha só, a sabedoria. A sabedoria, ela é usada para resolver as diferenças. Marissa, que diferenças são essas? São diferenças culturais, são diferenças físicas, são diferenças emocionais. São várias as diferenças. Nós somos diferentes fisicamente, emocionalmente, culturalmente. Olha só, tem pessoas que são muito agitadas. São agitadas, são elétricas e tal. Tem pessoas que são mais calmas, mais quietas. É os temperamentos que a gente fala. Tem pessoas que são dominantes, são pessoas agitadas, são pessoas que querem ver o resultado rápido. São pessoas que são mais analíticas, são metódicas. Tem pessoas que são mais pacientes, esperam. Então, nós somos diferentes emocionalmente. Nós somos diferentes culturalmente. Nós somos seres humanos que vivemos em culturas diferentes. Não é verdade? Então, nós temos diferenças. E a sabedoria, ela é a arma que nos ensina a lidar com as diferenças. Quem de vocês aqui, que estão aqui na live comigo, já tiveram algumas indiferenças ou estão tendo no ambiente de trabalho? Digita pra mim no chat. Quem de vocês que estão aqui hoje, que estão vivenciando, vivenciando um momento de indiferença? Não tá sabendo lidar com a diferença do outro, com a diferença do seu outro colega do colegiado? Não tá sabendo lidar com a diferença dele, com o temperamento dele, com a conduta dele, com a atitude? Eu tenho certeza que muitos, se não todos de vocês que estão aqui, vocês têm alguma indiferença. Se não, se tem, pessoal, olha só, pega esse código. Se tem, você vai ter que acabar com isso. Se você realmente quer em 2022 subir de nível, subir de patamar, você vai ter que aprender a lidar com as diferenças e quebrar lá na raiz, cortar pela raiz as indiferenças com os seus colegas de trabalho. E isso é um passo enorme. Então, se você tem alguma diferença, se você tem algum problema com algum colega de trabalho, se vocês não conversam, se vocês estão brigados, resolve essa situação. Resolve primeiro essa situação, pra que você consiga, consiga a sabedoria ao seu lado, tá? E olha só, tem muita gente, muita gente. E é um conselho pra vocês aqui. Se vocês quiserem alcançar resultados nunca alcançados antes, anotem isso. Resolvam essas diferenças, resolvam essas indiferenças, resolvam essas picuinhas, resolvam esses problemas, sentem, conversem, ouçam uns aos outros, se exponham, tá? Resolvam isso se vocês querem subir de patamar, se vocês querem viver outro nível, se vocês querem uma outra atmosfera pra vocês, beleza? E anota aí, gente, anota. A sabedoria é a única coisa que equilibra as diferenças. A minha inteligência vai equilibrar as diferenças? Não, não vai. A inteligência não vai te ajudar a equilibrar as diferenças, mas a sabedoria, ela vai te ajudar a equilibrar as diferenças. Porque a maioria dos problemas dentro dos colegiados, dentro dos conselhos tutelares, estão diretamente ligados a não saber lidar com pessoas, a não saber tomar as decisões certas, a não saber resolver problemas difíceis, ou problemas que se apresentam até vocês. E a gente não vai sair do lugar, esse foguete, ele não vai sair da terra, se vocês não aprenderem isso. E só a sabedoria vai dar isso pra vocês, vai proporcionar isso pra vocês. Talvez muitos de vocês estejam se perguntando assim, mas Larissa, e onde eu encontro essa sabedoria? Como eu conquisto essa sabedoria? Aonde está essa sabedoria? E olha só, anotem aí, a sabedoria, ela vem de Deus. Eu não estou falando aqui de religião. Não estou falando de religião, estou falando de Deus. Estou falando daquele que te criou. A sabedoria vem dele. A sabedoria vem dele. Você não nasce com a sabedoria, ela não é item de fábrica. Mas a sabedoria você pede. E a sabedoria você recebe. E talvez você esteja perguntando assim, Larissa e se, então, sabedoria, eu preciso pedir essa sabedoria pra quem tem a sabedoria, pra quem convidou a sabedoria lá no princípio de todas as coisas, na criação de todas as coisas, pra ficar ao lado dele. E como que ele me dá essa sabedoria? E às vezes as pessoas acham que a sabedoria, ela vai cair assim, gente, ela não passa de mágica. Quero sabedoria. Sabedoria vem. Dá-me sabedoria. Sabedoria vem. Não. A sabedoria não vem em passe de mágica. Sabe como? Como a sabedoria vai chegar até você? Em formato de treinamento. Anota esse código. A sabedoria vai chegar até você em formato de treinamento. A sabedoria vai chegar até você através de experiências vividas. Vou dar um exemplo pra vocês. A gente pede assim, Ai, eu quero... Ai, Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá paciência. Ele não vai fazer assim, ó. Toma paciência e você vai se tornar uma pessoa paciência. Sabe como é que ele faz? Pra você ter paciência? Ele coloca aquelas pessoas mais difíceis pra você lidar. A sabedoria vem em formato de treinamento. Então, às vezes você tá achando que tá difícil lidar com o seu colegiado. Às vezes você tá achando que tá difícil lidar com o colega, com a atitude do colega. Eu não aguento mais o fulano. Eu não aguento mais o beltrano. Eu tô cansado das atitudes. E você talvez tá pedindo, Ai, me dá sabedoria. Meu Deus, me dá sabedoria pra lidar com o fulano. Me dá sabedoria pra lidar com as distorções. Me dá sabedoria pra lidar com as arbitrariedades. Me dá sabedoria pra que eu consiga me posicionar. E você tá esperando uma mágica, um pozinho cair na sua cabeça. E você ter isso. Isso não vai acontecer. Você sabe como que você vai ter a sabedoria? Pra lidar com as distorções? A distorção vai bater na sua porta. E você vai fazer um treinamento. Você vai ter que adquirir a sua experiência Através daquela distorção que bateu na sua porta. Me dá sabedoria pra lidar com o abuso de autoridade? O abuso de autoridade vai bater na sua porta. E você vai ter que fazer um treinamento. E a sabedoria, a sabedoria Ela se coloca na sua frente quando você consegue o resultado que você queria. Aquela dor que você sentia. Porque eu considero as distorções, as arbitrariedades, os abusos de autoridade. Uma dor muito grande dos conselheiros e conselheiras. É uma dor muito grande, gente. É uma dor muito grande. E deixa eu te falar uma coisa. A sabedoria, ela vai vir em formato de treinamento. A sabedoria vai vir em formato de experiência. A distorção vai bater na sua porta. Vai aparecer. E ali vai ser o seu treinamento inicial. Você vai aprender a treinar a sua sabedoria. Tá bom. Tá certo. A distorção chegou. E agora? O que eu vou fazer? Meu Deus. Ah, eu sei. Eu conheço. As minhas atribuições são essas. Essa distorção, ela é ilegal. Não cabe. Não é função do conselho. Não tem competência técnica pra isso. Essa atribuição é da assistência social do município. Então, eu preciso treinar a minha sabedoria. E você vai se posicionar. Você nunca vai adquirir sabedoria sem você pegar aquilo ali que está na sua frente. Porque o que vai te trazer experiência, o que vai te dar sabedoria é aquele problema. Que se apareceu na sua frente. E você vai ter que aprender a lidar. Você vai ter que aprender a resolver. A sabedoria vai vir em forma de dor, meus amigos. Vai vir em forma de dor. Pra vocês. Vai vir em forma de problemas. Problemas. É, pra vocês resolverem. É assim que vocês vão ser treinados a ter sabedoria. Você vai adquirir sabedoria com a experiência do dia a dia. Com as experiências diárias. Com as distorções chegando. Batendo a sua porta. As arbitrariedades. Os abusos de autoridades. As dificuldades aparecendo. Você vai começar a adquirir a sabedoria. Então, aquilo que você pede. Porque a gente pede sabedoria. Ai, me dá sabedoria pra lidar com meu marido. Me dá sabedoria pra lidar com meu filho. Me dá sabedoria pra lidar com a minha mãe. Me dá sabedoria pra lidar com o vizinho. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria. Vocês estão jogando palavras. O tempo todo. Me dá isso. Me dá isso. Me dá isso. E vocês estão recebendo. Em forma de treinamento. Em forma de experiência. Quer paciência? Você vai. Deus vai te colocar em ambientes. De pessoas difíceis. Pra você conseguir adquirir paciência. Você quer romper com a distorção? Deus vai colocar ali. Muitas distorções. Batendo na sua porta. Pra você resolver. É treinamento. Quer acabar com o abuso de autoridade? Vai aparecer um monte de abuso de autoridade. Pra vocês. Batendo todo dia na porta. É treinamento. Então, abram a mente de vocês pra isso. Abram a mente. Não é passe de mágica. Não é pozinho milagroso. Não é mantra. Não é meditação. Vocês não vão conseguir sabedoria meditando. Não é nada disso. É pedir pra quem tem. É pedir pro único que tem. Que é quem te criou. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele vai te dar. Mas ele vai te dar em formato de treinamento. Guarda esse código. Gente, vocês vão utilizar muito isso em 2022. Podem acreditar. Ó, anotem o que eu vou dizer pra vocês. Anotem essa frase. Toda experiência, uma vez que você vence, gera sabedoria. Anota esse código que eu tô passando pra vocês. Toda experiência, uma vez que você vence, gera sabedoria. A dor que gera sabedoria é a dor que você vence. Veio a distorção. Veio a arbitrariedade. Veio o abuso de autoridade. Eu tirei sabedoria. Eu passei pelo treinamento. Eu venci. Você adquiriu sabedoria. Gente, dá um uau pra mim aí. Quem tá do outro lado aí? Dá um uau. Surreal. Olha, olha o quanto isso é importante. Olha o quanto isso é importante. Gente, isso é tremendo. Tremendo. Bora lá. Presta atenção no que eu vou falar pra vocês agora. Presta atenção. Estão prestando atenção? Presta atenção. Olha só. Eu sei. Eu vivi na pele. Então, eu tenho autoridade pra falar. Eu vivi. Eu vivi. Passei. E tive resultado. Então, eu posso falar. Olha só. Eu sei de muitas dores enfrentadas pelos conselhos tutelares de todo o Brasil. São muitas. São diversas. São variadas. E olha só. Todas as vezes que aparecerem essas dores, vocês não, não entenderem que elas são treinamento. Que elas são a experiência que vocês vão adquirir. Pra vocês terem a sabedoria. Pra vocês alcançarem o resultado que vocês querem. E vocês não vão sair de onde vocês estão. Vocês vão continuar sendo desrespeitados. Desvalorizados. Considerados profissionais medíocres. Medianos. Vocês vão continuar sendo olhados de cima pra baixo. E só vocês vão mudar essa realidade. Mais ninguém. Mais ninguém. Todas as vezes que eu venho aqui pras redes sociais. Todas as vezes que eu venho pra uma live. Falar de algum tema. De algum assunto pra vocês. É porque eu enfrentei isso. Em algum momento eu enfrentei. Em algum momento. Eu pedi a sabedoria para o meu criador. E ele me concedeu essa sabedoria em formato de treinamento de experiência. Então eu fui treinada. Então eu passei pela experiência. E a experiência que eu passei me gerou a sabedoria. Me gerou o resultado. Eu não tô vindo aqui falar nada pra vocês que eu não vivi, que eu não passei. Nada. Nada do que eu falo pra vocês aqui. Eu não tenho experiência pra falar. Tudo que eu falo pra vocês aqui. Eu já vivi. Eu já passei. Eu já me posicionei. Eu tive resultados. Então eu estou dividindo com vocês a minha experiência. Vocês já notaram quantas vezes vocês disseram que queriam que a situação dos conselhos estelares mudassem? Que os conselhos estelares fossem mais respeitados? Fossem melhor remunerados? Quantas vezes vocês disseram pra vocês, disseram pros outros que vocês queriam, que vocês queriam melhores condições de trabalho, queriam melhores salários, que vocês queriam um colegiado coeso, forte, um colegiado unido? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes as outras autoridades já afrontaram vocês, já desrespeitaram vocês? Quantas distorções, quantas arbitrariedades, quantos abusos de autoridades bateram na porta de vocês? A oportunidade passou, voltou, passou, voltou na frente de vocês e vocês não viram. Vocês não agarraram a oportunidade. Lembram das sete leis do conselheiro pró? Uma das leis do conselheiro pró é o que? É o que? Alguém aí se candidata a falar? Uma das sete leis do conselheiro pró é o que? Reconhecer a oportunidade, agarrar as oportunidades. Isso é essencial, extremamente importante, extremamente importante. Quantos de vocês que estão aqui não queriam, não queriam aprender a se posicionar, não queriam perder o medo? Quantos de vocês estão aqui? Quantos? Eu conheço vários de vocês, que o maior desejo, a vontade é aprender a se posicionar com sabedoria, com conhecimento, com coragem, ter uma boa comunicação. Muitos de vocês que estão aqui, muitos de vocês, eu sei disso, eu acompanho vocês. E todas as vezes que vocês se depararam com as ilegalidades, com os desrespeitos, com os abusos de autoridades, quantas oportunidades apareceram pra vocês em formas de distorções, de arbitrariedades, de abusos de autoridades, e vocês deixaram passar a oportunidade, a chance de mudar a realidade de vocês. E aí eu faço uma pergunta pra vocês que estão aqui. Você tem utilizado da sua experiência para crescer em sabedoria? Fala pra mim no chat aí, sejam sinceros com vocês e comigo. Quantos de vocês, quantos de vocês que estão aqui, tem utilizado a sua experiência para crescer em sabedoria? Quantos de vocês tem conseguido lidar com as diferenças uns dos outros dentro do colegiado? Quantos de vocês tem conseguido resolver problemas difíceis? Quantos de vocês, quantos de vocês tem conseguido tomar as melhores decisões? Porque a sabedoria, ela precisa fazer morada, ela precisa morar em quatro casas, em quatro lugares. Anotem isso aí, anotem, anotem isso aí. Primeira casa, primeiro ambiente, primeiro lugar, a casa da humildade. A sabedoria, ela precisa morar na casa da humildade. Clarissa, humildade, humildade. Humildade de reconhecer que você errou, que você foi grosseiro. Humildade de reconhecer que você fazia as coisas erradas, mas agora você tem conhecimento e você não tem o direito de permanecer no erro mais. Humildade pra reconhecer que você precisa do outro pra você crescer, porque ninguém cresce sozinho. Humildade pra reconhecer que você precisa de ajuda, de auxílio. Que você precisa de um mentor pra te auxiliar, pra te ajudar nessa caminhada. A humildade, ela é a base da sabedoria. A humildade, ela é a base da sabedoria. E quem tem sabedoria, sabe resolver diferenças. Quem tem sabedoria, sabe resolver diferenças. Diferenças de temperamento. Diferenças de conduta. De ação. De ideia. De entendimento. De pensamento. E se vocês quiserem avançar, se vocês quiserem partir pra um próximo nível em 2022. Se vocês quiserem realmente alcançar resultados diferentes. Vocês vão ter que resolver primeiro essas diferenças internamente. Então atenção aqui conselheiros e conselheiras, sei lá. Se vocês tem alguma diferença, algum desentendimento dentro do seu colegiado. Seja humilde e resolva esse problema. Se vocês não resolverem isso, vocês não vão ter o passaporte pro próximo nível. Anotaram isso? Top. Casa número dois que a sabedoria tem que morar. Silêncio. Ai Larissa, silêncio. Silêncio. Em muitos momentos, a sabedoria, ela vai te ensinar a silenciar ao invés de falar. Vocês sabiam que na grande maioria das vezes, o silêncio, ele fala muito mais do que palavras? Em alguns momentos, a sabedoria, ela vai fazer morada na casa do silêncio. Eu vou ter que aprender a silenciar. Ao invés de brigar, de debater, de querer discutir com a cabeça quente, de querer impor para o outro uma coisa. Recuar para poder avançar. Guarda esse código. Recuar para poder avançar. Não estou dizendo aqui que o silêncio é pra vocês calarem a voz de vocês, pra vocês deixarem de... Deixar o posicionamento em vocês. Não é isso. É porque vão haver momentos dentro da equipe, dentro do colegiado, que vocês vão ter que, ó... E o... De vocês vai falar muito mais do que as palavras de vocês. Casa número 3. Prudência. Ou seja, calcular o impacto das suas decisões. Eu estou vendo aí muitos colegiados, muitos conselheiros e conselheiras tutelares que não estão tendo prudência. Não estão conseguindo calcular, dimensionar o impacto, a consequência das decisões equivocadas, das decisões individuais, das decisões arbitrárias que estão tomando. Muitos. Muitos. Prudência. Antes de tomar uma decisão, calcule o impacto dessa decisão. Tanto dentro quanto fora. Quando eu falo isso, eu falo também o impacto das decisões de vocês na vida das outras pessoas. Na vida das crianças, dos adolescentes, das suas famílias. Calcule o impacto. Sejam prudentes. Caso número 4. Caso número 4. Conselhos. Quem não pega conselhos nunca será sábio. Se vocês não pegarem conselhos, vocês nunca atingirão o ápice da sabedoria. Nunca. Não adianta nada. Nada. Eu vim aqui pras redes sociais. Pras redes sociais. Em respeito a vocês. Em respeito ao amor. Em respeito à admiração. Carinho. Que eu tenho por vocês. Não adianta nada eu vim aqui dar conselhos pra vocês. Vocês não pegarem esses conselhos. Não só eu, mas como outros colegas. E vocês não, não pegarem esses conselhos. E começarem a colocar esses conselhos em prática. Lembra que eu venho sempre falando aqui. Conhecimento sem ação não tem resultado. E não tem. E não vai ter. Pessoal, conselhos são necessários. Mas cuidado, cuidado com quem vocês pedem conselhos. Cuidado a quem vocês pedem conselhos. Cuidado. Verifique se essa pessoa tem resultados. Se essa pessoa, ela já passou pelo que você passou. Se essa pessoa, ela tem autoridade pra falar o que ela tá falando. Cuidado com os conselhos. Cuidado. Conselhos, a gente não pega com qualquer pessoa. Conselhos são pedras preciosas. São tesouros escondidos. Então, guarda essa chave, guarda esse segredo, guarda esse código com vocês. A sabedoria, ela vai te ajudar a resolver problemas. Você vai aprender com a sabedoria sair e evitar problemas. Lembra, em 2021, a gente falou aqui do poder do não. E o não, ele te ajuda a sair de problemas. A evitar problemas que não eram seus. 80% dos problemas que a gente resolve não são nossos. Nós nem devíamos estar neles, dentro deles. Então, pega isso. Então, não se baseie. Não se baseie pelos seus sentimentos. Não se baseie pelo momento. Ouça a voz da sabedoria. Tenham sabedoria. Peçam sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Anotem aí, Tiago, 1, capítulo 5. E depois vocês leiam, tá? Em casa, com calma. Meditem naquele versículo, tá? Então, a gente precisa da sabedoria. Pra subir de nível. Tá bom? Quem quer vencer na vida. Quem quer vencer na vida. Anota a receita. Diminua os problemas. Evite os problemas. Conselheiros e conselheiras tutelares. Parem de entrar em problemas que não são seus. Parem de entrar em problemas que não são seus. Anotem isso. Guardem isso. É um conselho pra vocês. A sabedoria, ela vai servir pra te ajudar a decidir o seu futuro. A sabedoria vai te ajudar a decidir o seu futuro, o seu amanhã. Então, peça a sabedoria. Tenha sensibilidade de entender que a sabedoria que você pediu, ela está sendo dada, de graça pra você. Ela está sendo jogada pra você. É igual a cachoeira. Tá vindo de enxurrada e você não tá observando. Você não tá tendo a sensibilidade pra perceber isso. Dá-me sabedoria pra lidar com as distorções. Dá-me sabedoria pra aprender a me posicionar à frente, às arbitrariedades. As arbitrariedades estão vindo de enxurrada pra você. É, treinamento, experiência. E vocês estão deixando passar. Vocês estão achando que a sabedoria, ela vai cair do céu. Entendeu? E não vai. Ela vai vir justamente naquilo que você tá pedindo. Aquele problema. O problema que você está enfrentando é a sabedoria que você pediu. Grave isso. Gente, para de fazer besteira, pelo amor de Deus. Gente, é tanto colegiado fazendo besteira. Tanto conselheiro, tanta conselheira que vai fazendo besteira. Para. Para de fazer besteira, gente. Gente, pede sabedoria. Senta, avalia, analisa. Nós não temos tempo mais pra brincar de conselho tutelar. Pra brincar de ser conselheiro tutelar. Não temos tempo pra isso. Nós não temos tempo. 31 anos já se passaram. Nós estamos... Gente, nós precisamos subir de nível. Nós temos que mudar de problema. Nós não podemos mais, em 2022, ficar discutindo o que é e o que não é atribuição. Se pode ou se não pode. De quem que é, de quem que não é. Não dá mais. Nós precisamos partir agora pra outras discussões. É salário. É melhores direitos sociais. É outras coisas. Nós precisamos partir pra outras problemáticas. Pra outras discussões. Mas nós não podemos partir pra outras discussões. Nós não temos maturidade pra ir pra outras discussões. Mas nós não conseguimos começar a resolver esses problemas que são básicos. Que são primários. Que são juvenis ainda. Vamos sair do amadorismo. Sai do amadorismo, gente. Sai do amadorismo. Vai buscar conhecimento. Vai fazer curso. Vai fazer mentoria. Vai estudar. O conhecimento, ele liberta. Liberta. Ele liberta. Mas se você não agir, você não vai ser liberto. Você só vai ter o ápice da liberdade o dia que os resultados que você tiver estiverem de acordo com o conhecimento que foi liberto lá atrás. Aprendam a resolver problemas. Aprendam a lidar com pessoas. Aprendam a tomar decisões. Decisões certas, assertivas, coerentes. Isso é importante. Você tá passando por algum problema com o seu colegiado? Senta, resolve a diferença, resolve o problema. Vamos começar 2022. Uma nova atmosfera. Vamos começar 2022 com uma nova potência. Vamos começar 2022 com uma nova mentalidade. Vamos sair do juvenil. Vamos sair ali da mediocridade. Vamos para o extraordinário. Vamos para a proatividade. Vamos para outro nível. Vamos para outro patamar. Vamos debater discussões. Outras discussões. Vamos para outros debates. Vamos lutar por melhoria salarial. Vamos lutar por melhores condições de trabalho. Mais direitos sociais. Melhores sede. Mais veículos. Melhores condições estruturais. Vamos partir para outro nível. Vamos fazer igual as outras categorias que começaram lá na base. Fizeram. Vamos unir. Vamos unir em prol de melhores condições. Vamos nos unir em prol de passar para a sociedade, para a comunidade, informação sobre o Conselho Tutelar. Lembra que eu falei na última live de 2021 que a internet vai passar a ser a nossa sócia? Então, tenha a internet como a sua sócia em 2022. Use a internet. Use as redes sociais para falar do Conselho Tutelar. Para levar esclarecimento, informação para a comunidade. Olha, eu quero que vocês anotem aí agora, mas anotem de verdade, de verdade. Anotem. Eu quero que vocês anotem de verdade. Os três maiores problemas que vocês enfrentam, estão enfrentando diariamente dentro dos Conselhos Tutelares. E eu vou agora te dar três soluções. Qualquer problema. Qualquer problema. Os problemas que você anotar aí, eu tenho três soluções que vão resolver o seu problema. Pode ser com o colegiado, pode ser de fora, pode ser com a rede, pode ser com o juiz. Qualquer problema. Eu falei qualquer problema. Qualquer problema e eu vou te dar as três soluções para você resolver esse problema. E, ó, eu vou te dar agora três soluções muito práticas para vocês resolverem esses problemas. A primeira delas, oração. Oração não tem nada a ver com religião. Oração, sabe o que é oração? É você se conectar com o seu Criador. É você pedir para aquele que te criou, que é o único que te pode dar sabedoria e te dar. Tiago, um, cinco. Solução dois. Conhecimento. Não vou parar de falar aqui sobre conhecimento. Não vou deixar de falar que conhecimento é essencial, fundamental na vida do ser humano. O conhecimento liberta, o conhecimento leva para o próximo nível. O conhecimento, ele vai te colocar em lugares diferenciados. Mas conhecimento sem ação não tem resultado. Terceira solução. Conexão com pessoas. Conexão com pessoas. Ó, gente, a gente não aprende na escola duas coisas importantíssimas que nós deveríamos ser doutores. Primeiro, lidar com pessoas, porque você lida com pessoas o tempo todo. Segundo, lidar com finanças. Não ensinam pra gente. Não ensinam pra gente. E são duas coisas que você vai passar o resto da sua vida lidando. Pessoas e dinheiro. Pessoas e dinheiro. Pessoas e dinheiro. Anotar as três soluções. Primeiro, a oração. Segundo, o conhecimento. Terceiro, conexão com pessoas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Anota esse código aí. Você quer ser bom? Quer ser bom? Ande com os melhores. Vou falar de novo. Quer ser bom? Ande com os melhores. Se conecte com os melhores. Esteja próximo dos melhores. Faça curso com os melhores. Seja mentoreado pelos melhores. Quer ser bom? Ande com os melhores. Vocês sabiam que vocês são a média das cinco pessoas com as quais vocês mais convivem? E eu arrisco a falar pra vocês aqui que vocês convivem muito mais com os colegas de colegiado, com os maridos, as esposas e os filhos de vocês. Tô certa ou tô errada? Certa. Vocês passam a maior parte do tempo de vocês com o colegiado de vocês que é formado por cinco pessoas. São as cinco pessoas que você mais modela. Então deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se a modelagem do seu colegiado não está, não está compatível com o que você quer se tornar, saia fora e vá conviver mais com os melhores. Modele os melhores. Modele quem vocês querem se tornar. Pegue esse código aí. Quer ser bom? Não ande com os melhores. Não tem como a gente querer resolver outros problemas se a gente não resolve os que a gente já tem. Guarda isso. Não muda de problema sem resolver o problema já instalado. É bobeira. Você só vai gastar energia. Vai ficar coisas pra vocês resolverem. Vocês não vão conseguir avançar. Conselho da Larissa Lira pra vocês. 2022. Resolvam todos os problemas que vocês têm entre colegiado. Resolvam os problemas que vocês têm com o colegiado e com a rede. Senta. Conversa. Ouve. Debate. Conversa. Resolve. Pede desculpa. Pede perdão. Volta atrás. Larga o orgulho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O orgulho antecede a queda. O orgulho antecede a queda. Ninguém que é orgulhoso muda de nível. Ninguém que é orgulhoso consegue outras coisas. Deixa eu te falar. Deus é justo. E a lei da semeadura não vai falhar. O que você plantar você vai colher. Então para de orgulho. Seja humilde. Seja humilde. Reconheça os seus erros. Reconheça a ignorância. Reconheça que você ultrapassou dos limites. Reconheça que você vai ter que dar alguns passos atrás pra você avançar. Então reconheça isso. Quebra o orgulho. Resolve as diferenças. Amanhã vocês vão chegar no colegiado. E vai pedir perdão. Vai pedir desculpa pra quem quer que seja. Ah, mas foi o fulano que... Não interessa. Não tô perguntando quem tá errado. Vai e faz. Vai e faz o que eu tô falando. Vocês vão destravar a vida de vocês. Gente, isso é sério. Isso é sério. Chega amanhã no colegiado. Fulano, eu tô aqui. Lembra aquela vez que a gente discutiu, bateu boca por conta daquela situação? Eu tô aqui pra te pedir perdão. Desculpa se eu errei com você. Nós somos uma equipe. E nós precisamos trabalhar juntos. Porque se a gente não trabalhar junto, a gente não vai conseguir alcançar os nossos resultados, os nossos objetivos. Lá fora ninguém vai respeitar a gente. Então você me perdoa. Você me desculpa. E a gente vai... A gente enterra aqui aquele problema e a gente começa uma nova história daqui pra frente. Beleza? Gente, isso é sério. Isso é sério. Destrava. Destrava. Beleza? Então, ó. Três soluções práticas. Uma, oração. Dois, conhecimento. Tem que adquirir conhecimento. Tem que ter capacitação. Tem que fazer curso. Tem que passar por mentoria. Tem que andar com os melhores. Tem que se conectar com pessoas. Não tem jeito. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você depende de pessoas. Eu quero vocês muito melhores do que eu. Muito melhores. Muito, muito, muito mais, mais, mais. Eu quero vocês mais. Bem mais, bem mais. E eu quero poder um dia encontrar com vocês e eu sentir isso de vocês. Falar assim, poxa, como eu pude contribuir com a evolução, com o crescimento, com o desempenho, com o desenvolvimento desse conselheiro ou dessa conselheira tutelar. Isso vai encher meu coração de amor e de alegria. Tá bom? Então, corre lá pro meu Instagram. Fala lá a frase, o código que você mais gostou. Tira minha fotinha aqui. Marca lá nos stories. Beijo no seu coração. E a gente vai estar aqui de novo juntos. Beijo. Fui. Obrigada. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.